A Copa do Nordeste vem se desenhando para voltar e eu vou te explicar aqui como vai funcionar essa volta. Na última semana, os clubes que fazem parte da Liga do Nordeste realizaram uma videoconferência onde ficou acertado a volta da Copa do Nordeste. E tem alguns pontos que foram traçados nessa videoconferência que eu vou estar trazendo para vocês agora aqui como vai funcionar e como o esporte vai voltar para essa Copa do Nordeste. O primeiro ponto que ficou definido é que por questão de logística, a Copa do Nordeste vai ser sediada essa fase final em um estado. Por questão de voo, por questão de translado, por questão de arbitragem, acabou que foi decidido que em um estado apenas vai ser disputada a última rodada e a fase final, que são as quartas de final, a semifinal e a grande final. Isso é um ponto muito acertado porque a Liga vai disponibilizar todo o curso para os clubes de translado para os jogos. Vai ser definido alguns CTs aqui que vão ser utilizados pelos clubes pernambucanos e também por empresas privadas para que esses clubes possam treinar de forma segura e sadia para essa fase final. Então a Liga do Nordeste vai arcar com todo o custo de hospedagem, de treinamento e dos jogos até a final. Claro que essas finais, infelizmente, não vão poder contar com torcida. Isso é um ponto muito preocupante porque a gente sabe que existe uma concentração fora dos estádios e vai ser difícil de controlar essa aglomeração. Mas o que ficou definido é que realmente vai ser sediado em um estado. E o estado que está mais forte para sediar essas finais é o estado de Pernambuco por questão dos clubes, dos grandes estados serem próximos, que no caso é a Ilha do Retiro, o Arruda e os aflitos, teoricamente, eles são próximos e também a Arena Pernambuco que provavelmente vai ser utilizada para essas finais. Provavelmente a fase final da Copa do Nordeste vai ser sediada em agosto, um pouco antes do Campeonato Brasileiro. Na realidade, entre o final de julho e o começo de agosto, que a ideia da Liga é que seja disputada nas últimas três semanas. Ou seja, a última rodada vai ser disputada e a cada três dias, nos moldes da Champions League, que vai estar voltando em agosto também, vai ser sediado um jogo. Ou seja, terminou agora, por exemplo, dia 1, a última rodada. Dia 4 já tem rodada das quartas de final. Dia 7 já é o jogo da volta dessas quartas de final. Depois semifinal, jogo da volta e final, que também ficou definido que será feito em duas partidas, por conta de contrato com TV e streaming. Então, são duas finais que vão acontecer, como já iria acontecer antes, caso a Copa do Nordeste não tivesse parado. Alguns problemas que estão acontecendo é que alguns clubes que disputam a Copa do Nordeste, que é o caso, por exemplo, do ABC, eles ainda não podem treinar. Ou seja, eles vão ter mais dificuldade, porque o seu estado, o Rio Grande do Norte, ele ainda não liberou para que essas equipes possam voltar a treinar. Então, essas equipes que vinham bem, teoricamente, no campeonato, vão ter uma dificuldade. Porque, por exemplo, os clubes aqui da capital pernambucana e os clubes da capital baiana já estão treinando. Então, eles já vão ter uma vantagem de condicionamento físico. Isso é algo que alguns torcedores vêm questionando, mas que, infelizmente, é incontrolável, porque cada estado tem a sua lei. Então, vai complicar bastante para esses clubes que não estão treinando. E com relação ao esporte, ele que precisa de... Depende de resultados, ele precisa vencer o Confiança, que tem uma das melhores campanhas da Copa do Nordeste. Além disso, ele vai ter que torcer por tropeços do ABC e do Botafogo. Teoricamente, vai ter uma vantagem o esporte, porque ele está treinando já. Mas é complicado, porque ele depende de resultados. Porém, a Copa do Nordeste vai ser um grande ganho se o esporte conseguir se classificar e se tornar a ser campeão. Porque a questão financeira vai pesar bastante para o Leão da Ilha, nesse momento que vive uma crise drástica com relação à sua saúde financeira. Então, é isso. É assim que vai estar voltando a Copa do Nordeste. Se você gostou desse vídeo, cara, se inscreve aqui no canal, tá? Eu vou estar trazendo aqui sempre curiosidades, informações dos bastidores dos clubes daqui de Pernambuco e também algumas notícias dos times do Nordeste, tá bom? Um abração para todos e até a próxima. Tchau, tchau!